Durante muito tempo, um grupo de crianças denominadas energizadas protegeram nossa cidade contra as forças de um vilão chamado Cinza. O objetivo deste vilão era roubar um lindo coração de ouro onde estava aprisionada uma linda jovem e um jovem soldado. Sua missão falhou. Agora sua fiel ajudante chamada La Violeira quer trazê-lo de volta. Para iluminar o mundo. Então, uma nova equipe de Zerinhas precisa ser formada antes do fenômeno do equinócio. Quando o sol ficará alinhado no meio do mundo, abrindo um portal para outra dimensão. Quer dizer que você ganhou essa varinha para nos ajudar? Foi quando eu retornei do mundo paralelo. Mas por que você saiu e não avisou a gente? A gente procurou você por todo lugar. Achamos que você tinha desistido. Não. Eu tinha que resolver um problema no meu mundo. Mas olha só a varinha que eu ganhei. E essa é pra mim? Sim. Ela vai multiplicar aos poucos. Anda, vamos buscar o Edgar. Eu sinto muito pela Zerinha 3 e a Zerinha 8. Edgar! 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 Não é esse o Edgar? Cuidado. Espero que ele tenha mudado. Finalmente vocês vieram me buscar. Como é que vocês me deixam aqui todo esse tempo? Será que valeu a pena? Ah, valeu. Me dá um abraço. Me tira daqui, velho. Prometo que eu vou ser uma nova pessoa. Você mudou mesmo? Ai, vamos dizer que sim. Agora isso aqui é pra você. E o que é isso? É uma varinha mágica. Nós vamos precisar muito dela. Meu Deus. Onde eu estou? O que aconteceu por aqui? Jéssica! Jéssica! Você está no paraíso, Jéssica. Eu morri? Jéssica, você não está morta. Você faz parte das estrelas. Você foi escolhida para uma missão diferente de todas as outras, Jéssica. Você é especial no meio daqueles que são chamados de zerinhos. Você está num lugar que parece o seu mundo. Mas aqui é apenas o fruto de sua imaginação, Jéssica. Você tinha uma grande amiga. Sim, eu lembro dela. É a Joy. Pois receba ela. Mas como? Olhe pra trás de você. Mila, 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 você está vindo? O que aconteceu com você, Mila? Eu não sei, minha amiga. E com você? Esse lugar parece onde nós estávamos há algum tempo atrás. Mila, você não sabe o que aconteceu na Terra durante sua ausência. O que aconteceu? Os zerinhos foram dizimados um a um. Como assim? Fracassei, Mila. Eu fracassei. Não, você não fracassou. Você é muito forte. Você é a zerinho mais forte do grupo. A liderança não pertence mais a mim. Nós estávamos em uma batalha mortal. Eu perdi. Eu falhei. Não fala isso, Joy. Nós não fracassamos. Nem eu, nem você. Nós fomos apenas atingidas. Nós não morremos. O que você está falando? Eu não estou morta. Nem você está morta. E nós estamos, afinal. Nós estamos em uma dimensão diferente da nossa. Ouça essa voz. Vocês não são mortas. Vocês não foram dizimadas. Vocês apenas saíram do mundo dos terráqueos e são em uma outra dimensão, paralela. Aqui, seus corações brilharão mais forte. Vocês têm uma missão. Você, Mila, herdou o poder das gerações das estrelas-guias, das gerações das grandes lutadeiras que protegeram o coração de ouro. Vocês, Zerenho 8, sempre soube disso. E você é responsável por muitas e muitas gerações através dos séculos. Olhem para o passado. Lembrem tudo o que vocês viveram em decorrer dos anos. A sua infância, a sua juventude, a inocência do primeiro amor, o primeiro beijo, o primeiro grande amigo. Os momentos de tristeza e os momentos de alegria. Quando vocês caminhavam, vocês viam cada uma duas pegadas de areia aos pés de vocês. Em um determinado momento, vocês viam só um par de pegadas de areia. Eu conheço esse texto. É o texto de Jesus Cristo, não é? Sim. É o texto que ele diz que está sempre do nosso lado. Os momentos mais difíceis. As horas mais sofridas. Exatamente. E vocês sofreram juntas. Viveram juntas. Passaram por motivos ruins juntos. Agora, retornem para casa. Que bom te encontrar de novo, não é, minha irmã? Anda, cadê os teus grandes heróis? Olha só você. Não vem nem me dizer o que eu tenho que fazer agora. Você acha que eu não sou capaz de te enfrentar? Se eu cheguei até aqui, não foi a tua. O que está, minha irmã? Cadê seus amigos? Seus irmãos? Seus heróis? Não tem ninguém para te ajudar e me enfrentar? Nós estávamos agora há pouco em uma grande luta. E você não estava lá por quê? Eu me sacrifiquei por toda a equipe. Mas parece que não deu certo, né? Você está aqui do mesmo jeito. O anel que você deu para 0-1 se perdeu, não é? O quê? Está vendo como tua equipe não é de nada? Nem consegui guardar o anel escorceio. Mas estou aqui, não totalmente encorpiado. Eu vim por causa de lá, violeira. E você vai voltar por causa de mim? Mas só você vai tentar lutar contra mim? Você não vai dar conta. Ah, tenho um presente para você. Pensou que tinha se livrado de mim, hein? Você novamente? Parece que você gosta de apanhar. E você, Cinza? Arruma ajudantes melhores que esse, tá? Já que vocês não querem me apresentar, deixa que eu me apresento. A 0-8, não é isso? Quem é essa vilã? Se eu fosse você, eu não mexia com ela. Eu conheci o material que ela está usando. Você não deveria estar com isso. Então, realmente isso é poderoso. E com isso nós vamos destruí-la. E todos seus amigos. Por onde começamos? Me larga, irmão. Eu não sou mais seu irmão. Isso não serve mesmo em você. Nunca serviu. Você não deveria ter feito isso. Mas eu fiz. Chegou a hora de acabar com vocês. O poder, o poder supremo. Não é esse que você quer, meu irmão? O poder supremo, não é esse que você quer, meu irmão? Vocês podem até ter mudado de lugar. Mas a batalha é a mesma. Vamos acabar com todos. E dessa vez, é pessoal. Vamos acabar com eles. Atacar! E aí? O que foi isso? Você não merece sobreviver, séculos e séculos dada para você e nada. Não adianta, eu sou meu irmão. 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 Eu sou meu irmão. Não adianta, eu sou meu irmão. Eu sou meu irmão. Não adianta, eu sou meu irmão. 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 Eu sou meu irmão.